Também num cruzamento, desta vez, Renato, no sul de Minas. Uma ambulância lá em Guaxupé. Aí a ambulância tem preferência, né? Pô, passar na parada obrigatória, mas não terminou bem. Olha isso. A ambulância vem, Renato. Ela tá com o sirene ligado, né, rapaz? Ó, a tombou, vai destombar? Ó, ó! Ó, e tombou e destombou, rapaz. Sozinha? Sozinha? Que que é isso? Fez de boa transformação. Uou! Ela toma. Ela pega e volta. Olha aí, Renato. Que boa, que nem uma bola de barquete. A ambulância, Renato, ela já tinha preferência, como eu disse. Tava com o giroflex ligado. Tava tudo certinho. Tava com o sinal sonoro também ligado. E o carro, segundo o motorista, não ouviu e por isso não respeitou a preferência. A pessoa ligou o som no talo, né? Dentro do carro? A janela fechada e vai pé, 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 pé. Seis horas da manhã, hein, Renato? Renato, o motorista da ambulância de 58 anos e a passageira de 31 não tiveram ferimentos. Aliás, ele era o motorista do carro, do gol, né? O golzinho que vem ali, ó. No gol, o motorista de 58 anos e a passageira de 30 não os feriram. Na ambulância, Renato, o motorista teve ferimentos leves. Agora a ambulância de estomba, né, rapaz? Ela bate e volta, ó. É, eu nunca tinha visto isso não, rapaz. Voltou sozinho. É, mas é perda total, viu, Renato? Amassou a coluna ali, é o teto da ambulância e já era. Às vezes tem um paciente, não sei se é o caso, né, mas imagina o paciente já grave passar por isso, rapaz. Meu Deus do céu. É, provavelmente estava indo buscar o paciente, porque se estava ali dentro ia ser uma bagunça, né? Põe de novo a imagem, só para ver como é que ela... Olha só, Renato. É a ambulância Transformers, Renatão. É, rapaz, que susto, viu? Mas graças a Deus ninguém se feriu gravemente, é o mais importante, né, gente? E cuidado, cuidado no cruzamento, atenção no trânsito, gente. Olha, agora eu quero dar um recado importante. Obrigado, gente.